Sem atraso Aê, vou sair pra comemorar então, galera Vamos feitar com O que foi, gente? Que clima é esse, pelo amor de Deus A outra que acabou de dar mó beijão e tá triste agora Todo mundo espera alguma coisa Oi, de um sábado à noite Bem no fundo todo mundo quer soar Todo mundo sonha em ter Uma vida boa Sábado à noite tudo pode mudar Inclusive você perdeu seu emprego Não esquece nem saiu nem cedo, hein? Eu tô indo pra casa mesmo, então eu vou viva Sabe o encanto, né, Gabriel? Eu não vou te descer aqui, desculpa, eu não vou, amor A semana passou num piscar de olhos Eu não vi o tempo que voa como o vento Não senti Minha vida está congelada desde a última vez que lhe vi Não me interessa por nada o ponto de onde eu parti Passa a segunda, terça e quarta-feira Tem uma linda que vem na sexta o tempo parece Repetindo Quando o sal do último dia ameaça se despedir É que o povo põe numa roupa e sai pra se distrair Todo mundo espera alguma coisa Sábado à noite Tem um mundo, todo mundo quer soar Todo mundo quer ter Uma vida boa Sábado à noite tudo pode mudar 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 Sábado à noite tudo pode mudar